As pessoas tiveram jabutis por conta de uma lenda urbana que fala que o jabuti é bom para a criança que tem problema pulmonar. Asma, pneumonia... Por que surgiu isso aí? Porque antigamente, quando as leis de tráfico não eram tão firmes, você podia catar um bicho do mato e criar que não tinha problema, muitos médicos falavam que quando a criança tinha problema pulmonar, que o jabuti era um bom pet porque ele não tem pelos. Teve um outro incêndio, só que esse incêndio foi para lá, perto da reabilitação das onças, dentro do recinto também, inclusive. Meu, foi incrível, porque a gente viu aqui os emus, eles estavam desesperados correndo, os jabutis vieram, saíram do mato e um monte deles entrou na água, tipo esse aí que está fazendo agora. Mano, o jabuti está nadando, velho. Cara, isso aí foi o TCC do Luíde, né? Sim, sim. Os que eu me chamo, esses grupos. Caraca, velho, o jabuti nadando. Eu vou falar para vocês, eu nunca vi um entrando e nadando assim. Nenhum. Eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha visto acontecer mesmo. Eu já vi eles nadando e já vi eles saindo da água. E aí, agora fundeu a classificação? É, já é. Esquece o que eu falei. Esquece aí, velho. O que deu, mano? É que o pessoal, nadou, mira tudo que é lônio. É que a gente sempre fala para as crianças, né? O jabuti fica só na terra, o cagado fica na água. Aí me dá um negócio desse. Esquece a gente está aqui na água. Pula na água. É, toca a vida. Mas até... Então, gente, jabuti não nada. Tinha aquele ali. Eu quebro a cara, né? É, eu perco toda a dignidade.